Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí, bora pro vídeo Uou, uou, meus queridos amigos, Portal para o Mundo do Jubi no Minecraft Bom, ha, seguinte eu sou o Goten, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje, venho de Portal para o Mundo do Jubi, aquele 10 caldos que parece um sapo Sim, hoje eu vou fazer o Portal para o Mundo do Jubi aqui no Minecraft Cara, eu quero muito conhecer o Mundo do Jubi, provavelmente vai ser um mundo todo destruído pelo Jubi E cara, eu quero ver, porque eu vou deter esse Jubi e hoje eu vou salvar o mundo Então, se vocês querem me ajudar, já comenta qual a sua biju favorita Se é o Jubi ou se é a Kurama Eu prefiro a Kurama, não sei vocês, comenta aí, beleza? E também não esquece que, cara, muito obrigado a todos vocês que se inscrevem no canal Mas, mais especialmente pra todo mundo que virou membro Tá aparecendo aí na tela todos os membros do canal, muito obrigado a todos De verdade, cara, todos vocês que são membros ajudam demais o canal a crescer cada vez mais, deixou? Deixa o like aí, se você puder também, que vai ajudar muito Bom, vamos ver o Portal? Bora! Beleza! Ó! Portal aberto, cara! Jubi, pega leve comigo, bora conhecer esse mundo Vamos lá! Uou! Eita! Cheguei! Parece que eu caí Pronto! Esse é o Portal para o Mundo do Jubi, galera! Meu Deus! A gente vai enfrentar aquele sapão gigante de unhas e dente É isso aí, galera! Tá, mas onde o Jubi tá? Será que ele tá causando algum problema pra... Peraí, eu tô na Vila da Chuva Galera, vocês sabem que a Vila da Chuva é uma das vilas mais perigosas do mundo, né? Com certeza o Jubi 10 Caldas tá aqui Mano, qual é a sua vila favorita? A minha é a Vila da Folha Eu quero saber qual é a sua vila favorita depois dessa daqui, beleza? Bom, vamos lá! Eu tenho que encontrar o Jubi e encontrar o perigo Então, provavelmente, o Jubi deve estar aqui em algum lugar Tudo bem, eu vou usar o Hiraishin e vou parar ali Hiraishin! Tá, acho que eu desci um pouco, né? Deixa eu ver... Olha lá, eu tô aqui mais perto Mas ainda não tô vendo o Jubi, cara Isso é muito, muito perigoso Hiraishin! Eita, tô vendo um Chakra ali Galera, agora que eu tô vendo o Chakra Break nesse like pra me dar sorte Deixa o like aí pra você também não ter 7 anos de azar E ter sorte na sua vida Porque eu preciso de muita sorte Já que eu vou enfrentar o 10 Caldas Ai, calma Eita, pega! Naruto, Sasuke, sou muito fã deles, cara Tá bom, tá bom, calma, calma, calma Deixa eu comer aqui um Lame dos Deuses Tá bom, vamos lá Vamos lá Eita, peraí Eles estão adultos, então eles já são bem fortes E já tiveram a batalha final Ei! Caramba, quem é você? Bom, eu vim ajudar vocês Peraí, tá tendo algum problema aqui? Ah, olha lá na frente Aquilo ali te responde? O Bito, tia, ele voltou à vida Sim E ele quer... Ah, entendi! Ele vai invocar o 10 Caldas, galera Ai, meu Deus, tá bom Opa, Bito Opa, tudo bem, cara? Então, você podia não invocar o 10 Caldas, né? Eu vou invocá-lo Vou destruir todos vocês Tá, ele voltou e voltou Meio maluco na cabeça O Bito, tia, calma O Bito, melhor você manter a calma, cara Olha, eu vim te ajudar Se você quiser... Eita, o que você tá fazendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! É o 10 Caldas! Meu Deus, parece um sapo com 10 rabos Meio estranho isso, né? Ah! Quer dizer, eu digo... O que é isso? Ele virou um alienígena Sai de perto Pessoal Qual que é teu nome? Não, Sasuke! Olha só, olha só Me empresta uma kunai Eu sou o Goten E vim ajudar vocês a vencer essa batalha Ah, pera aí Ai, Naruto, vai rápido, cara Você tem que entender que isso aqui é um problema colossal Se a gente não enfrentar esse sapo de 10 rabos Certeza que ele vai botar você em um rabo dele Aqui, ó, pega aqui Tá bom Tá bom, eu vou ajudar eles em batalha Vamos lá Carma, nível 1 Vamos pra luta Ô! Ô, Sasuke! Oi! Você não tem que derrotar nós dois Por que a gente tá brigando com esse alienígena aqui? A gente não deve estar focando em 10 Caldas? Vamos derrotar ele primeiro Jovem mais forte Sério mesmo? Sim Caraca, ô, Obito O que aconteceu quando a pedra caiu na sua cabeça? Pedra Perdeu Perdeu a Rin E perdeu o Kakashi Agora vai perder a luta pra mim Nossa! Karma nível 2 Eita Eu não vou deixar Você sabe o Kirin? Usa ele mais vezes Vai, usa ele mais vezes Boa! Toma! Boa! Eu sou intangível Você não vai tentar Ah, é? Isso é o que você pensa Você não vai ter controle sobre o seu modo 10 Caldas Ou alienígena Claro que eu tenho Aliás Eu já sei Sasuke, Naruto, vem cá rápido Corre, corre! Eu tenho um plano Eu tenho um plano Olha, eu tenho que contar esse plano rápido pra vocês antes que ele venha Primeiro Naruto, ativa o modo Rikudou Rikudou? Bem, tem o modo 10 Caldas Você virou alienígena Não, esse é o modo 10 Cal... Ah, ele tá olhando pra gente O que é que você tá... Ah, toma! Bem, tem fight Toma, cuidado Vai, vai focar no 10 Caldas Eu foco ele Sumidão! Ué, ele sumiu? Kamui, sério? Sério Ah, não, você tá com sacanagem Você tá com sacanagem comigo Porque você usou o Kamui contra mim Agora que eu vou te mandar direto pro Kamui Você nunca mais vai sair lá Tanto medo que você vai ficar de mim Eu sou bravo Você acha que só porque você tem um dos outros meus olhos Você não pode controlar o Kamui Sim É... Sim Eu posso controlar qualquer coisa que eu quiser Ah, é? Pode não Então você tá achando que eu só tenho isso, né? Fica vendo isso aqui, então Ah... Por favor, me entregue seu poder sábio dos 6 caminhos Modo Rikudou Zenin E agora? Vai desafiar? Cheio de poderzinho estranho vocês têm, viu? Ah, cheio de poderzinho estranho Poderzinho estranho é que eu te dou um soco Que nem se fosse um banho Hehe Gostou? Trocadinha Toma Vem cá, vem cá, vem cá Ah, você não acha que vai me vencer com esse seu modo, né? Alienígena Hehe Venci Beleza, agora só tenho que subir lá e... Tá difícil, aí galera? Tá Não tá dando certo Tá Ele é muito forte Eu vou te ajudar vocês Calma Ele é um dos seres mais fortes do mundo Então toma muito cuidado Calma, calma, calma Vocês podem voar, né? Então... Naruto, cuidado, cara Vem cá Olha Eu vou fazer um negócio Mas vai ser bem arriscado Modo deus Otsutsuki Azul Que isso? Esse aqui é o meu modo deus Otsutsuki E ele é bem poderoso Se você quer saber Eu nunca vi nada igual Eu sei Mas olha isso aqui Kirishin Beleza, vai Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Antes que ele acabe com a gente Vamos Kirin Boa, boa, boa Uso Kirin, boa Beleza, toma Finalizado E aqui está o chakra das escaldas Pode pegar, Saskizão Bruxa Valeu Você parece uma bruxa Mas é bem forte, hein? Para de me chamar de bruxa Bruxinha Ai Tá bom, tá bom, chega Quase morri, quase morri Olha Agora que eu ajudei vocês Acho que eu mereço os agradecimentos especiais Do Gotenzão Fingi que não conhece, Saski Você é meio frio Mas eu sou um cara forte Ajudei vocês, hein? É, valeu Eu ajudo De nada, Saski Agora vocês tem que proteger o mundo ninja, né? Bom, boa sorte para vocês Eu vim só ajudar nessa luta Mas eu nem sou desse mundo E você é de onde? Bom É um lugar que vocês não conhecem Mas se chama Mundo Real Agora eu tenho que ir embora Falou, Saski Falou, Naruto Menino Raposa Valeu Até baio Até baio Tô certo Você, Hokage Fui Tchau Uou Galera Nós entramos aqui no mundo do 10 Kauras Vencemos ele E mostramos para que é que a gente veio aqui, né? Galera Fala a verdade E agora sim O Naruto e Saski Adoram a gente Vou virar um deus E cara Qual será a próxima aventura? Eu acho melhor eu voltar para o meu mundo Antes que mais coisas como essa aconteçam Já vencemos o Jubi Já vencemos e salvamos esse velho mundo ninja Que precisava da nossa ajuda, né? Vamos lá Vamos embora daqui Pera aí Como é que eu faço para voar mesmo? Carrego o chakra Olha para cima Ah, sei lá Eu vou andando É isso Deixa o like Break Dê-se no like Se não deixa o like É sete anos de azar Beleza? É isso aí Valeu, falou Fui E tchau Tchau